Apesar da tendência europeia ser a da diminuição da pandemia, a região mineira da Silésia está em alta. O governo decidiu por isso encerrar 12 explorações mineiras. Quem quiser continuar a trabalhar tem que ser testado. Todos os trabalhadores são testados duas vezes. A condição para um empregado poder trabalhar é ter um duplo resultado negativo. O sindicato dos mineiros não tem tido mãos a medir com os pedidos de apoio e de informações. Christophe Labade explica o que aconteceu nos últimos tempos. Nos locais onde realizaram os testes, os mineiros descobriram, surpreendentemente, que estavam doentes. 90% entre eles não tinham qualquer tipo de sintomas. Os procedimentos de controle da pandemia na região da Silésia têm sido, em alguns casos, caótica. Falámos ao telefone com um mineiro que disse ter estado um mês de quarentena. Pediu-nos para não ser identificado sob o risco de perder o emprego. Contou que só depois de denúncias à inspecção de saúde é que as autoridades apareceram, uma semana depois. Por um lado, a situação epidémica nas minas não reflete o que se passa. Fala-se de negligência. Por outro lado, há receios de que o coronavírus se espalhe para lá da cidade. A maioria dos residentes da região da Silésia está ligada à indústria do carvão. Muitos receiam o vírus. Se no resto da Polónia e na Europa as restrições são levantadas, aqui as pessoas não baixam a guarda.